Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa Jesus por Emana. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cânio do Xavier, pelo Espírito Emana. Eu sou Ana Paula Souza e hoje vamos estudar o capítulo 68 dessa obra, que tem como título Alentum. Alentum, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem em um sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Quando se fala aqui de ressurreição, estamos referindo ao conceito de voltar à vida após a morte. O Cristo, após a sua morte, ele apareceu aos seus discípulos. E aqui não nos cabe discutir se o corpo que o Cristo utilizou era o seu corpo espiritual, se era o seu perispírito, ou se ele, já encarnado, possuía um corpo diferente do nosso por ser um espírito superior. O que nos cabe aqui é refletir o que Paulo vem nos falar. Que não há dúvidas que depois da vida, na matéria, existe uma vida espiritual. E negar isso é negar o próprio Cristo. Então ele reforça, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. É o mesmo que negar todo o princípio que o Cristo vem trazendo. É importante aqui também esclarecer o termo ressurreição. Ressurreição era um nome dado pelos judeus para o que o Espiritismo chama hoje de reencarnação. A ressurreição fazia parte dos dogmas judaicos. No entanto, eles não tinham ainda a ideia, o conhecimento sobre a alma e como se dava a ligação entre a alma e o corpo, como hoje já é elucidado pelo Espiritismo. Acreditavam que o homem podia reviver, mas não sabiam como se dava esse mecanismo. Então o termo ressurreição dá muito a ideia da utilização do próprio corpo físico, daquele que morreu, utilizar aquela mesma vestimenta carnal para voltar à vida. E aqui como o próprio texto nos fala, que somos inteligentes, possuímos raciocínio lógico e observação, temos a ciência para comprovar que isso é materialmente impossível. Até porque se formos avaliar, analisar, depois de determinado tempo, os elementos químicos que compunham aquele corpo físico, ele vai se decompor em pequenas partículas até chegar a todos os elementos químicos que compõem o corpo e esses elementos vão ser absorvidos pela Terra. E através da cadeia alimentar, vão ser redistribuídos por todo o ciclo da vida. Então é algo que não tem lógica. A utilização desse mesmo corpo. Até porque o corpo já não existirá mais. Então a reencarnação, ela vai nos trazer algo mais condizente com a razão. Porque o espírito, ele não vai voltar com aquele corpo que ele já tinha. Ele vai vir com um novo corpo. Passar por todo o processo, desde a concepção, para utilizar o novo corpo físico. É o mesmo espírito, mas com vestimentas carnais totalmente diferentes do que ele utilizou anteriormente. Outra questão é sobre o que acontece após a morte. Que o Emmanuel vem nos falar. Esse questionamento de onde vivemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui, sempre houve na humanidade. Sempre motivou filósofos, cientistas, religiosos. Inclusive, as teorias religiosas surgiram por conta dessa fé no futuro. Dessa crença no futuro. Que é algo que todas as religiões têm em comum. Crer em uma vida futura e ter a preocupação do que vai acontecer com a alma depois que ela morre. Se ela vai ser feliz, viver um estado de felicidade. Ou se ela vai ser infeliz. E por conta disso, muitas teorias surgiram para tentar esclarecer o que acontece após a morte. Uma dessas teorias, que é ainda difundida até hoje, é a teoria de céu e de inferno. Pode ter outras denominações, mas basicamente é se a pessoa vai ter felicidade eterna ou vai ter uma pena eterna, de acordo com o ponto de vista de cada religião. Para alguns, após a morte, ficamos adormecidos até o juízo final e depois somos destinados a viver eternamente no céu ou penalizados a viver, a arder no fogo do inferno. E para outros, isso não existe porque tudo se acaba após a morte. Depende muito de cada concepção do que a gente acredita. Mas as religiões focam nessa vida após a morte. Muitas dessas teorias, muitas dessas doutrinas, elas surgiram como forma de educar o homem a viver em sociedade. Incutir neles a ideia de bem, de mal. Tentando estabelecer essa relação entre o mundo material e o que acontecerá no mundo espiritual. Demonstrando as consequências do que pode acontecer. Só que a ideia de céu e inferno como penas absolutas desencadeou ao longo do processo culpas, medo, medo da morte. E ainda é utilizado, infelizmente, até hoje. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela fala sobre isso, ela destaca que muitos desses conceitos infelizes e injustificáveis que a religião trouxe, transformaram-se em regras. Regras religiosas que acabaram se tornando em posições culturais. Punindo o indivíduo, às vezes, por necessidades que são biológicas, psicológicas. E que vem acarretando ao longo do processo, transtornos de personalidades. E aí o Espiritismo vem nos esclarecer, simplificar, dizer que não é nada disso. Que a vida após a morte, ela continua. E aí ele vem, através de fatos, de observação, de raciocínio lógico, nos trazer essas informações. Mas quem é que nos traz essas informações? Foram os homens que inventaram isso? Não, foram os próprios espíritos, através das suas comunicações, que trouxeram-nos essa certeza, veio tirar o véu do que acontece após a morte. Então o Espiritismo vem nos trazer esses ensinamentos que foram espíritos, que ditaram, que já viveram encarnados e agora vivem no plano espiritual, reafirmando que a vida continua após a morte. Assim como Cristo demonstrou quando apareceu para os seus apóstolos após a sua morte. Além disso, o Espiritismo vem nos esclarecer que a felicidade é inerente ao nosso adiantamento moral, às nossas qualidades, através do fruto do nosso trabalho. Somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Somos responsáveis se a gente acelera ou retarda o nosso processo evolutivo. Nos trazendo a responsabilidade que somos autores do nosso futuro. Se vai ser feliz ou não, nós somos responsáveis por esse futuro. Assim como Cristo nos falou a cada um segundo as suas obras. Assim, o conceito de céu e inferno como espaços físicos, delimitados, já não faz mais sentido. Podemos viver em céu ou inferno em qualquer lugar. Seja na terra, seja no espaço. Isso vai de acordo com a nossa consciência, que sempre nos alerta quando estamos indo contra ou a favor das leis divinas. Também vem nos esclarecer que, mesmo em situações de inferno, ou seja, quando estamos realmente ali naquela região sombria, podemos, temos a oportunidade de nos recompor e de trabalhar para sair de tais situações. Porque, além disso, ele nos diz que Deus é um Pai amoroso, justo, bom, e que nos dá inúmeras oportunidades. E uma delas é a reencarnação, para aprendermos a melhorar. Que quando passamos para o plano espiritual, nós não ficamos na ociosidade. Mesmo que tenhamos sido a pessoa mais boa aqui na terra, quando chegamos lá, continuamos trabalhando. Não ficamos lá ociosos a tocar arpa e não fazer nada. Até porque isso iria contra tudo o que o Cristo veio nos dizer. O Cristo sempre continuou o seu trabalho. E continua até hoje. Que perdemos o corpo físico, mas continuamos a exercer essas atividades no plano espiritual, de acordo com o nosso estado evolutivo. Que esse trabalho é contínuo. Que existe uma conexão entre os dois planos, material e espiritual, onde somos ajudados e também ajudamos. Através das nossas orações, das nossas vibrações, dos nossos fluidos. Existem relatos, por exemplo, que em pandemias, em desencarnos coletivos, muitos de nós somos levados ao plano espiritual para doarmos nossos fluidos, para ajudar quem está chegando lá na pátria espiritual. Então essas informações, elas trazem um novo olhar sobre o futuro, trazem-nos esperança, a certeza do reencontro. Tudo isso nos dá a paciência para esperar e ter coragem para suportar as dificuldades que nos apresentam na jornada terrestre. Como diz Emmanuel, somos almas em aperfeiçoamento. E além da vida, há sempre a continuação do esforço e da vida. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. E no próximo programa será analisado o capítulo 69, Paz para Todos. Legenda Adriana Zanotto